Compromisso com a população e seriedade no trabalho são dois importantes lemas da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu Por isso, todo projeto elaborado na casa ou enviado pelo Poder Executivo recebe ampla análise e acompanhamento dos vereadores antes de ser votado A proposta do prefeito, que visa alterar os nomes de duas ruas no Jardim Santa Rosa está passando por este processo no Legislativo Para que estejam adequadas a legislação, as ruas Jequié e Linhares deverão ter seus nomes alterados para Alameda 3 e Alameda 4 Há necessidade dessas alterações para que possam ser feitos registros em cartório, tudo conforme a legislação pertinente Então, essa importância do projeto encaminhado pela Prefeitura e a Câmara Então, nós estamos em loco aqui verificando esse projeto Estamos verificando se está tudo pertinente à legislação Antes de votar o projeto que visa realizar esta alteração Os vereadores João Miranda, Rogério Quadros e Edson Narizão realizaram uma visita ao local para constatar se realmente haviam as características de Alamedas e se tudo estaria de acordo com a proposta Nós vamos fazer uma verificação que entrou um projeto de lei para nós transformarmos ruas em Alameda E isso nós vamos fazer essa verificação para ver se realmente procedia esses espaços Por que? Entrou esse projeto de lei, entrou agora e está fazendo algumas modificações E essa seria uma das modificações de rua para Alameda Alameda 3 e Alameda 4, que seria a rua Jequié e a rua Linhares Hoje nós estamos aqui, eu, vereador João Miranda, Rogério Quadros Representando a Câmara de Vereadores E estamos aqui no Jardim Santa Rosa Analisar um projeto que foi mandado pela Prefeitura Então, nós como vereadores e essa Casa de Leis hoje Ela analisa todos os projetos E esse é um desses A gente está aqui no Jardim Santa Rosa Para verificar a área E ter uma certeza para votar na Câmara de Vereadores Com a confirmação das informações repassadas pelo Poder Executivo Os vereadores aguardam agora o parecer jurídico